Uma reportagem na Folha de São Paulo, que eu tive até vontade de tapar o nariz, que fedeu. Sabe aquelas reportagens que fede? Fedeu, é. Fedeu. E agora em junho o Brasil tá completando oito anos de operação militar no Haiti. O Exército Brasileiro, Bras, foi pra lá em 2004 pra ficar seis meses, mas não saiu de lá até hoje. Sabe quanto tá custando essa brincadeirinha pra nós? Uns dois bilhões, bilhões de reais. Sabe quem tá pagando a conta? Um. Um. O vato. Claro, o dinheiro sai do bolso do brasileiro, do teu bolso, quando você vai comprar qualquer coisa. Em 2004, o governo disse que ia gastar 150 milhões de reais com o Exército Brasileiro no Haiti. A Dolorosa já está em dois bilhões, dona Dilma. Aqui no Brasil parece que é bonito dizer que uma coisa vai custar X e depois da hora de pagar a conta, custou dez vezes mais. Em 2007, os Jogos Pan-Americanos iam custar menos de 400 milhões de reais. A conta subiu. No final, o PAN custou pra nós brasileiros 4 bilhões. 4 bilhões. Em Salvador, já tem mais de dez anos que um metrô está em construção. O metrô baiano foi lançado em 2000. Ia custar 300 milhões de reais. Já consumiu quase 600 milhões. E o baiano está sem o metrô. Agora, estamos assistindo ao supermaturamento da Copa. Só no início do ano, pra cá, a previsão dos custos dos estádios. Já subiu quase um bilhão de reais. Desse jeito, de um bilhão e um bilhão de reais, onde é que o povo brasileiro vai chegar? Vai passar por... Vai passar por... E os hospitais apodrecendo. E não tem nervo no hospital. E não tem remédio no hospital. Se a gente parar de bola, pra mim, vai pros que mudou se quer. Vem, bora. Quer saber se algum brasileiro pobre vai poder acessar essa Copa. Saiu a pé, vou pelado, daqui a Brasília, se algum brasileiro vai poder ir no estádio. O ingresso vai custar 500 pau. Não é que o coitado vai deixar de comprar comida pros filhos e gastar 500 pau no ingresso pra acessar a Copa. Só se ele for um imbecil. E quem não gostou que se dane? Se tchau!